Eu vou, eu vou, sentar agora eu vou Eu vou, eu vou, sentar agora eu vou Pararatingum, pararatingum Eu vou, eu vou Ela vai, ela vai, sentar agora vai Ela vai, ela vai, sentar agora vai Pararatingum, pararatingum Ela vai, ela vai Deixa, senta menino, não se esqueça Deixei com essa novinha, vai te dar dor de cabeça Deixa, senta, mostra como ela faz E depois de algum dia tu vai tá pedindo uma senta Senta ela, senta, 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 senta Ela vai, ela vai sentar agora Ela vai, ela vai Ela vai, ela vai sentar agora Ela vai, ela vai, ela vai, senta agora vai Pararadipo, pararadipo, ela vai, ela vai Deixa, senta menino, não se esqueça Mexer com essa novinha, vai te dar dor de cabeça Deixa, senta, mostra como ela faz Depois de algum dia tu vai tá pedindo mais Senta, 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 senta Ela vai, ela vai, senta agora vai Ela vai, ela vai, senta agora vai Ela vai Ela vai Ela vai Ela vai Ela vai